Bom, tem uma missão aqui do ViewRising que pede pra você fazer aí a sala do castelo construindo parede. Como que faz parede aqui no ViewRising? Você vai apertar aqui o botão B de bola no seu teclado, vai vir aqui em castelo e paredes. E aí você vai poder fazer a parede do castelo. Porém, você vai precisar de tábua, tábua que você faz aqui na serraria, colocando madeira, que você corta árvores comuns. Só que você também vai precisar de tijolo de pedra. O tijolo de pedra dá pra fazer aqui no triturador, ó, colocando pedra, sai tijolo e pó. Como que você vai liberar esse triturador aqui? Você vai ter que caçar um chefe específico, se eu não me engano, deixa eu ver se esse aqui... Não. Tem algum chefe que libera isso daí, eu acho. Na verdade, eu acho que isso aí já vem liberado pelo que eu tô vendo aqui. E aí você vai vir aqui, ó, e vai colocar pra fazer, então, os tijolos. E quando eles estiverem prontos, você pega eles aqui. Aperta B, vem castelo, paredes, aí você escolhe aqui paredes do castelo. Clica, e aí você vai poder fazer, ó, essa parede aí. Eu tô fazendo em cima das outras mesmo. E quando você faz uma sala com esse tipo de parede, a sala automaticamente é como se ela tivesse telhado, tá? Então, assim que você faz parede neste game, beleza? Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí e até mais.